Não sei por que virou meus tempos de cósmica. Mas calma, Silvio, é isso que eu era. Você está menos na tribunal. Na criminal ele disse até, agora estou mesmo na tribunal. Sou mais racível. Eu adorizei a chateada. Como é que ela estava hoje? Por que você gosta dela? Do que você gosta dela? Por que você precisa dela? Para quem é que você precisa dela? Chegou a vergonha disso. Com medo da resposta, naturalmente. Isso mesmo não é diferente. Isso é outra coisa. Ela dirige o próprio levantamento do nosso museu. O levantamento do seu museu. Era? Era. A arte islâmica não falava com ninguém, nem mesmo com o chefe. Não falava mesmo para quê? Ela não falava com ninguém, ela não precisa. Então, eu vou mostrar para você. Inscreva-se a cura daAH reforma. É bom.